Vamos falar de vacina agora, porque a Paraíba recebeu 200 doses, só 200 contra a M-Pox. E aqui em Campina Grande a vacinação iniciou hoje, mas nesse primeiro momento apenas o público-alvo será vacinado. O local de vacinação é o Centro Municipal de Infectologia Silvestre Gonçalves Maia, que fica localizado na Avenida Floriano Peixoto, Jardim Tavares. Todas as informações podem ser conferidas através do site da Prefeitura, que vai aparecer aí na sua tela. Portanto, aí está o site da Prefeitura, campinagrande.pb.gov.br.